Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir, o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então, há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares voltar. Tá, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Só então, há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar.